Só para a gente ter ideia, mais ou menos, do tanto que a gente está concentrado no mercado local. Hoje, em média, o brasileiro investe entre 2% e 3% no mercado local. Só que o Brasil, ele corresponde a 1% das oportunidades globais de investimento. Então, a gente está colocando, basicamente, 97% do nosso portfólio em 1% das oportunidades de investimento do mundo. Só para você ter ideia do tanto que a gente está concentrado. Então, assim, diversificação global, se você colocar 2%, 3%, você já diversificou muito o seu portfólio, você já está melhorando. O que não dá é para ficar com 97% do portfólio em 1% das oportunidades do mundo.